Esse é o meu jeito de viver Quem nunca foi igual A minha vida é... Pokémon, vai! Pikachu, chato no trabalho agora! Kienzan! Beleza? Eu dei tanta porrada nele que ele conseguiu ver a curvatura da Terra. Isso tá bom pra você? Eu sou o Jin, o último dos Cavaleiros de Prata. Por que não sei que percas eu sei? Eu tenho 12 anos. Fui atrás da Lubaia e me reconheceram os trabalhos que eu ia fazer antes. Eu trabalhava com teatro e felicidade. E aí fiquei em contato com essas pessoas, mas eu fiquei com um de calma. Então eu levo pra falar com a minha mãe. Leve tudo lá, a filha vem bem, etc, etc. Só que nessa época, essa época eu estava fazendo justamente. Trabalhava com teatro, felicidade, e não fazia muito sentido assumir mais uma função. Então, quando terminou essa peça, quando eu estava mais tendo que ir do que na universidade, que eu estava estudando, e primeiro eu ia levar na ALA, de São Paulo, que eu era muito demais, mas que era muito perto da data do meu trabalho. Então, eu estava muito perto da data do meu trabalho. E lá fiquei no estágio, que eu estava mais assistindo o live. E fiz um teste aqui no canal. Eu sou o Marcos, do Pokémon Mitose. A minha pergunta é, como você ganhou o Ash? Como é que foi fazer o teste pra ele passar? Normalmente quando a gente faz uma série, pra poucos filmes, mas pra maioria das séries, a gente faz justamente esse teste, que é dublar um trecho. Dublar uma cena, algumas cenas do desenho em questão. Então, foi isso, eu fui e fiz esse teste de outro lado, eu gravei uma cena do primeiro episódio, assim como outros atores, ele foi feito, os garotos da minha idade em São Paulo, e depois recebi uma notícia que já faz esse caso, você vai provar, você vai pensar com ele. Mas foi um teste como qualquer outro que a gente faz com uma cena com esse ano. E nem sempre a gente faz teste, nunca, por exemplo, o Puriri que fiz teste, o Chiji que fiz teste, o Mirok que fiz teste, é uma escalação indireta, assim, fiz teste pro Hichu e pro Kiba. Outros todos, uma escalação indireta, assim, é um teste. Eu sei que tá mais ou menos uns 15, ou mais, antes do ano do grande personagem, que é o Ash. Não me encheu, sabe, com a Paula do Balbo, mas eu não me encheu. Já encheu, mas hoje é engraçado, eu tive uma crise com Pokémon aos 17, aos 19, sei lá. De fato era uma época que eu ia do lado bem contrariado, se achando bem chato. Mas eu acho que é uma questão, justamente, são 15 anos, é uma relação, tem altos e baixos, tem momentos. E graças a Deus não superamos. Não, tá tudo bem, hoje eu vejo com um outro olhar, assim, depois eu comecei a dirigir Pokémon. Que tal uma outra possibilidade, uma outra maneira de olhar mesmo pro trabalho. E como diretor, você tem um poder de criação um pouco maior. Você seleciona quem vai tudo aqui, você mete um texto de todos os sinais, etc. Então, hoje eu vou com outro olhar, enfim, tem outra coisa, realmente. Mudou muito, mudou pra muito olhar, assim, porque eu acho que... Eu acho que hoje eu faço um trabalho mais completo do que eu fazia quando eu tinha 14 anos e já era fã. Muito melhor do que quando eu tinha 17 e fazia sem querer. Eu acho que hoje é a melhor fase, eu acho. Eu sou o Mário, eu sou o Mário. Eu gostaria de saber qual foi o personagem prático que você mais gostou mesmo de falar sobre o que você falou. O West tem esse fator, ele tá meio fora de qualquer qualificação, né? Eu acho que é uma questão da longevidade mesmo, do tempo, da abrangência, do tamanho que o Pokémon tem no mundo. Mas eu gosto muito de dublar o Michael Serra, que é um ator em particular, que eu gostaria de fazer um paralelo meio à minha carreira dele. Eu vou acompanhando, vou ter uma felicidade de dublar. Hoje eu tenho um personagem no resenho que se chama Liga dos Super Malvados, que passa no Disney X Team. Ele é um robô, assim, um aluno que é um time completamente diferente, que não foge aos padrões que eu estou acostumada a fazer. E atualmente é uma atração infantil, eu descobri que eles se chamam a Mister Mentor, que é um cara que ensina crianças a fazer brinquedos com chocatas. Que é muito difícil, mas eu gosto muito também. É, assim, eu acho que minha pergunta é um pouco repetitiva. Como é, assim, você começou a fazer o Ash muito novo, e como é que fazer um personagem que tem que manter a mesma voz, que não envelhece nunca, e já que você, assim, envelhece, amadurece a voz toda? É, se você pegar o primeiro ano de Pokémon e o décimo sexto, existe uma diferença bem grande. Mas, como a gente vai vendo aos poucos, e vai ter intervalos e tal, acaba parecendo que é a mesma voz. Mas, se for analisar, às vezes, ainda hoje, passando na RedeTV, eu acho que a primeira temporada é irritante, pra mim é irritante a diferença. Mas, o que eu fazia era isso, a gente não grava o ano inteiro. A gente chega aos 52 episódios em um lote, a gente vai gravando e bota entre cinco em cinco. Então, eu fico dois a três meses gravando. Depois, eu fico dos outros oito, nove meses do ano, sem nem saber de Pokémon. Quando eu retomo no ano seguinte, o que eu faço é ouvir a referência do ano anterior. Escutar algum trecho de gravação do que eu gravei no último episódio e no último ano gravado. Só perguntei mesmo, pra eu registrar e pra eu tentar meu personal ao máximo que eu uso. Esse team do West, que é uma coisa metálica, meio forte, isso que parece que eu tô forçando, não me machuca. Eu consigo fazer durante horas, sem menor problema. E acabei, virou uma técnica, né? É um negócio que eu acabei desenvolvendo, mas se você me perguntar e depois eu explicar, eu não vou saber, assim. Foi bom e fácil. Não perguntei por causa dos nossos quando eu chegar nessa voz de novo. Não perguntei por causa dos nossos. Eu sou Juliano da Lima Caio. Assim, nessa mudança de voz, pensaram em te trocar? Ou você quis desistir de ser o West? Eu não quis desistir. Se pensaram em me trocar, não me contaram ainda bem. Mas não, não passei por isso. Até, independente do West, os outros personagens. Aconteceu comigo, com outros atores da minha idade. E o que é isso? A gente muda de voz. Homem e tal. Tem uma hora que a voz começa a engrossar. Mas, a gente tá dublando, no caso do West, que não envelhece. Mas, normalmente, você tá dublando filmes e personagens que têm essa mesma faixa etária. Então, quando eu tinha 14 anos lá, mudando de voz, eu tava dublando um garoto de 14 anos, que provavelmente também tava usando de voz. Então, não funciona. É adequado. Não é uma coisa que espanta as pessoas. Não. É natural que um garoto de 14 anos tenha uma voz que comece grave, que venha a cura e tal. Então, não foi uma coisa que me fez parar de dublar. Não tive um momento em que eu tive que parar porque minha voz não tava lá. Não tava mais um dizendo para a imagem dos personagens. Eu não sei por isso. Últimamente, na internet, eu tenho visto que alguns advogadores eles não colocam de produto. Eu tinha algumas pessoas que produziam um produto por fã, sabe? E ter tudo como encarçado deles. Essa é a sua condição contra eles. Não tinha. 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 Eu acho que é coisa que não se mistura. E se a pessoa estiver fazendo uma Fã do Elbe e ela por boa e o cara estiver no DRT, fica tudo lado do lado. Eu quero mais algo do roubo. Eu acho que mais do contrário. A gente tem uma gente que se diz profissional e faz um trabalho que faz o que muitos fãs fazem melhor. Eu preferia ter um fã. Qualificado, do Updome Final e do que um cara que teoricamente é qualificado faz o trabalho muito. Tem um bem feito. Pode fazer. Você quando mais novo e explodiu a Pokémon, você foi muito famoso, apareceu em vários problemas de TV, como você lidou com isso, com esse assédio que as pessoas fazem a voz do Ash? Eu não sei se eu lido muito bem com isso, na verdade, pra mim o meu momento de famoso O outro é aqui, você fica estudando uma entrevista espiritual coletiva, acho que é a primeira vez que que passei na minha vida, esse é o áudio do meu famoso, não sei, não sei, não sei Eu não tenho entrevista coletiva, mas você é muito famoso nesse exato Eu já fui capa da Pokémon, no estilo de Ash Pois é Uma matéria, eles faziam como eu ia gravar, era um diário de gravação Mas isso ainda não me qualifica, acho, como uma pessoa com amor Eu acho que eu tento lidar com isso da melhor maneira possível, mas eu confesso que eu talvez não saiba Eu sou muito tímido, eu gosto da linguagem justamente por isso, entendeu? Se eu não tivesse me apresentado antes, eu conseguiria transitar para um evento sem como uma hora importante, pouquíssimas pessoas virem parar e falar Ah, não que isso me incomode, mas me constrange, porque eu fico constrangido Não me incomoda tirar foto, dar o pó Mas eu questiono Eu não entendo direito, mas também entendo Se parar pra pensar, dá pra entender Mas eu tento lidar da melhor maneira possível Porque eu não sei se é a maneira da qual eu lendo Eu to acordei meu lugar com isso ainda Não sei se o Ash fosse live action, que eu atuasse Não sei se eu fizesse agora Então, a gente deu Assim, você já foi apresentador no programa cambalhota Você aceitaria ser apresentador de novo, de um novo programa, de um novo assunto Se você pensa em ter um webshow Eu não sei se é um webshow Eu gostaria muito de ter um programa no rádio Eu não sei se com a temática De cultura japonesa, ou de desenhos Eu gosto, porque é um meio que eu acho muito bacana E ainda é muito forte O que parece, é muito rápido E eu tenho um programa de trânsito, sabe? De ter um mapa da cidade, você pode falar qual é a situação de trânsito Eu gosto de rádio Eu gostaria ouro, mas se eu fosse apresentar alguma coisa na TV Eu achei legal O cambalhota também rolou Não era uma coisa e tal nos planos Ah, tem um teste aqui pro programa na cultura Tem uns amigos que trabalham lá, que trabalharam E me chamaram pra fazer e foi pro lado E eu achei legal a experiência de entrevistar uma criança É um negócio muito delicado, sabe? O que a gente chama de render a entrevista, né? Dificilmente uma criança rende A gente se pergunta uma coisa e vai dizer Sim, então legal Ou às vezes você já responde o breve É difícil, pra mim foi um aprendizado basicamente nesse sentido De lidar com câmeras também A gente gravava com três câmeras ao mesmo tempo Eu não estava muito acostumado com isso Às vezes tinha EP Que pra mim foi relativamente fácil Entender Pode falar Mas faz essa relação com a criança É muito importante E modéstia a par A vida e cultura É muito importante É muito importante Pela Badeus Badeus pra quem não sabe É o nosso maior mestre de Pokémon É muito importante Eu acho que você é conexão com o mundo Eu tenho uma série aqui com o Luglador do Oeste Qual o tipo de conexão que você viu? Pokémon? É Não É, eu tenho essa Tirando o Luglador do Oeste Acho que não sobe nada Mas não tem muito Aí eu assisti tudo o cara Eu tenho Na minha casa é Chico O cachorro Na minha casa é Os jogos eu joguei uma vez Quando lançou de Nintendo 64 Não Os jogos eu joguei em Pokémon Ou no Game Boy eu não tive Tem UPS Mas não tem um jogo Mas um pouquinho Basicamente é a dublagem de assistir Paro pra assistir Mas não é o meu desenho Favorito de assistir Eu tenho isso com Evangelho Porque é um desenho Paro pra ver Eu tenho casos de episódios Mas Pokémon eu tenho Juvenilis Um monte Cheio de cachorro pra provar Um monte de produtos Eu gosto Comprar o nome todo No cachorro Chegou Eu acho legal Mas com uma série Não teria mais Eu queria não assistir tudo Cara Eu vi tudo tudo Eu vi todos os episódios de Pokémon Eles Tem personagens que são lembrados já Demante Um grande quantidade de tempo Como é Você saber disso Porque são tão marcantes para o Brasil aqui. E você acha que os seus personagens mais recentes também terão isso no futuro? Eu espero que sim, mas não tenho a menor cultura sobre isso, eu não sei. Sinceramente não sei. Mas eu acho que vira uma... Eu não me lembro com isso, perto do tamanho que a coisa tem. Eu acho que vira esses eventos que pra mim é uma dose de realidade, uma coisa desse tamanho, uma coisa grande. Porque pra mim não é evidentíssimo, eu não tenho a noção do tamanho disso, sinceramente. Porque eu sei lá, eu estou fazendo tudo, eu estou trabalhando, não estou muito pensando nisso, como a coisa vai chegar. Você vai fazer sucesso ou não, eu não sei. Quando a gente começou a doblar Pokémon, era o desenho que causava ataque epilético em crianças. Eu sabia que esse desenho aqui ia durar 16 anos. É uma luta, né? É um choque do trovão que não tomou legal. Mas não tinha essa coisa da aura em volta. Eu compro a atenção muito muito assim. Eu acho que não é diferente. Fora... Qual, assim, qual tu acha, pra ti, se tem algum trabalho assim que tu fez, nossa, esse aqui é um dos meus melhores, e um que tu acha que não fez tão bem? Ou se tem algum? É... O Mr. Maker, eu acho que é muito bom, porque é muito difícil. É o cara só falando pra câmera, ele falando muito rápido. Essa liga dos supernovados também, são coisas difíceis de fazer, que fogem do meu padrão normal Ash ou Garotos da minha idade e tal, com outras composições. Atualmente são esses dois, eu acho. O Mr. Maker e o líder dos supernovados. Tá passando um que se chama Marvin Marvin, na Nickelodeon. Marvin, Marvin, Marvin. O ator é o Lucas Crickshank. E ele em si é um personagem. O cara, por exemplo, era um blogueiro dos Estados Unidos, que acabou ficando famosa, e a Disney foi lá e falou, não, vou bancar um programa seu. Aí fizeram um programa dele, que era muito parecido com o vlog dele, que era muito cortado, tava muito rápido, e que eu nem... Olha que engraçado, no Google aí fiz teste, não foi aprovado que deu pro Rodrigo Adriano. Aí, a Nickelodeon, eu acho que ele saiu da Disney, que deu pra Nick. A Nick deu uma outra série pra ele, aí agora eu tô fazendo. E é isso, ele é muito, assim, ele é afetado, sei lá, mas ele fala alto, ele faz caretas, e acaba dificultando. É tão... Se olha os nossos, que chato de fazer isso. Mas é legal, então justamente a dificuldade torna legal, assim. É um trabalho que, na execução, eu fico meio bravo, mas depois que eu vejo pronto, eu acho que tá legal. Eu acho que não sei. Marvin e Marvin, sério. E dos, assim, que eu acho que não foi muito bem, dos que você já fez? É, qualquer novela mexicana. É porque não encaixa, cara, é impressionante. Às vezes a... O formato da boca, o cara tá falando a mesma palavra que a gente não encaixa, e não sei qual é a coisa que tem no castelhano, ou no espanhol. A gente não encaixa. O melhor que você faça, por mais que você tenha cuidado, por mais que a pessoa, nossa, não, tá em símbolo. Mas não cola, não fica bom. Eu acho que tem uma questão estética, né, do caminho, de atuação mesmo, os atores, os atores, os atores exagerados e tal. Não incomoda, eu acho que esses trabalhos não ficam tão legais. Mas não deixaria de fazer, mas por causa disso. Acho que também é um exercício, acho que eu tenho que entender. Tentar lhe dar para o resultado da maneira possível, mas não chegaria para o final. Não, não vai lá mexicana nenhuma. Tentar lhe dar para o final. 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 Obrigado.